O Parlamento húngaro rejeitou a emenda constitucional que visava travar a relocalização de refugiados imposta pela Comissão Europeia. O primeiro-ministro, Viktor Orban, já não dispõe da maioria de dois terços que lhe permitiu rever a lei fundamental na sua primeira legislatura. O partido de extrema-direita, Jobic, votou contra a alteração constitucional, mas já afirmou que mudará o sentido de voto se o governo puser fim ao sistema de vistos dourados. Desde 2013 que a Hungria tem um programa de Golden Visas semelhante ao português que tem permitido a cidadãos estrangeiros residirem no país e viajarem livremente no espaço Schengen. Orban pretende mudar a constituição na sequência do referendo de outubro contra o mecanismo europeu de repartição de refugiados. 98% dos votantes rejeitaram a chegada de estrangeiros, mas a consulta popular teve uma participação inferior a 50%, não sendo por isso vinculativa. Aplausos. Aplausos.